Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E esse é um vídeo que a gente resolveu gravar para explicar antes de vocês assistirem a canalização. A gente achou interessante que a gente pudesse gravar um vídeo anterior à canalização para trazer algumas explicações. Por que disso? Porque o nosso intuito nunca foi de levantar qualquer tipo de temor, de medo. A gente não quer assustar absolutamente ninguém. Não é essa a intenção do Caminhos para o Amor. A gente sempre acreditou e acredita que existem inúmeras maneiras de a gente alertar a população através da nossa mediunidade, de forma que a gente consiga fazer com que o amor se estabeleça e que as correntes do medo não ganhem força. Ontem, nos trabalhos da Casa de Amor, Flor de Lótus, nós recebemos uma canalização. E não cabe aqui a gente falar de quem foi, qual entidade, qual grupo de espíritos, porque não é esse o nosso intuito. O mais importante é a mensagem. Todos que já se familiarizam com o canal sabem exatamente que a nossa preocupação não é mostrar quem é que está falando, e sim a mensagem que está sendo dita. Mas é importante vir até aqui, antes de começar a canalização, antes de vocês assistirem a canalização, para que vocês saibam que existe algo que está prestes a acontecer. Como toda profecia, o teor é divulgado a partir do momento em que se pode alterar os custos da linha do tempo. Então, ninguém poderia vir e falar algo que irá acontecer se, de repente, não tivesse a proposta ou a intenção de que algo pudesse ser mudado. Então, vocês vão assistir agora a canalização. E a ideia central é que todos nós possamos repensar nossos atos, repensar nossos pensamentos e sentimentos. E que a gente possa criar uma massa crítica de consciências que possam alterar essas coisas que podem acontecer. Esses eventos que podem acontecer. Então, a gente sentiu na responsabilidade e na obrigação de vir até aqui, antes da canalização, e explicar para que não haja nenhum tipo de medo, receio ou qualquer outra coisa do tipo. Que o amor, ele possa ser sempre o nosso combustível contra qualquer problema que possa vir a acontecer. Então, deixo vocês com essa canalização. Gratidão. Vocês, como condutores das informações espirituais de tudo o que envolve as comunicações de dimensão para dimensão, de dimensão para dimensão, de dimensão para dimensão, tenho uma imensa responsabilidade. entender entender todos os mistérios que envolvem a humanidade. é um dever para todo o buscador espiritual. e mais do que isso, estar disposto e firme no compromisso de harmonizar-se com o todo. as palavras que serão ditas deverão ser transmitidas para o maior número de pessoas possível, pois, é importante que todas as pessoas entendam a gravidade de seus atos. não viemos aqui hoje para falar sobre punição ou recompensa. Simplesmente para que as leis sejam obedecidas. portanto, tudo o que acontece em seu planeta é resultado de ações promovidas por vocês mesmos, não cabendo colocar a culpa em quem quer que seja, qualquer força ou qualquer ser. Precisamos todos de uma massa crítica de seres conscientes de seu papel na transformação do órbito terrestre, uma massa crítica de pessoas despertas que entendem que o peso de suas ações repercute em todo o universo. O livre arbítrio foi algo implantado aqui no seu universo na tentativa na tentativa de amealhar toda a consciência crística de modo que o poder de escolha fizesse com que múltiplas experiências harmônicas e desarmônicas fossem produzidas e assim um acúmulo de energia imensurável. mas é chegado um momento em que tamanha energia gera repercussões em que o próprio planeta pode sofrer as consequências. os terremotos os tsunamis as tempestades as destruições todos esses eventos eles acontecem em decorrência de consciências desajustadas afastadas da harmonia da fonte que tudo é. Vocês ainda distantes da realidade da energia como ela realmente se apresenta ainda perseguem a realidade como uma forma exclusivamente material e não se atentam quanto as consequências de seus pensamentos as consequências de seus sentimentos e as consequências de suas ações. A média de pensamentos desajustados é muito maior em seu planeta do que aqueles que vibram em uma energia harmônica de construção de fraternidade de amor e união. Desta forma o que se espera daqui pra frente é que o planeta ele responda de forma cada vez mais áspera em decorrência aos desajustes conscienciais. Não existe punição. Existe o cumprimento das leis universais. Portanto, aqueles que já desabrocharam para as verdades que permeiam o universo tem o dever de vibrar intensamente no amor, de transmitir e viver intensamente o amor, possibilitando que todas as consciências que estão em um grau de despertamento, mas que ainda se encontram na dúvida, possam enfim despertar, possam enfim desapegar-se de crenças que somente aprisionam suas consciências. todos aqueles que ainda vibram em consciências construídas a partir das crenças dos dogmas, devem tomar muito cuidado, pois o grau de inclinação e julgamento que estes seres possuem é altíssimo, o que acaba produzindo um alto grau de energia destruidora. Eles pensam que estão junto ao Pai, que estão produzindo as benesses que o Pai espera, mas estão somente reforçando o padrão desarmônico que os produtores de toda esta estrutura holográfica espera. o que de fato existe e o que está acontecendo exatamente neste momento é um elevado grau de vampirização em larga escala a partir das crenças de todas as religiões sem ao mínimo a gente destacar uma que se salve toda crença que retira de si próprio o poder a força construtora do Pai que tudo é e deposita em uma força em uma instituição em algum ser em algum grupo de pessoas está totalmente afastada dos desígnios da fonte que tudo é e longe do cumprimento das leis universais e toda a paixão toda a energia o componente emocional todo o ectoplasma produzido a partir daí será em uma forma destrutiva para o próprio planeta de vocês portanto o alerta é para que nos próximos dias intensifique as emissões de energia benéfica para toda malha planetária de modo que essa malha possa se sutilizar até alcançar uma massa crítica aceitável para que todos nós possamos auxiliar a humanidade a permitir que eventos catastróficos não interfiram no processo de despertar em massa gerando cada vez mais medo pavor agonia não vibrem no medo embora o alerta ele cause temor mas é para promover um despertamento o tempo ele urge na dimensão de vocês e precisamos cada vez mais de pessoas despertas que percebam o seu papel portanto vibrem no amor na fraternidade na paz não entrem em disputas ideológicas não percam energia confrontando ideias fazendo com que as suas ideias sejam superiores sejam superiores aquelas que vocês não concordam vibrem na harmonia respeitem o passo do seu irmão ele está em um degrau abaixo que o seu e está tudo bem permita que ele sinta o seu amor somente isso diminua ao máximo possível o seu ego destrutivo que te afasta da fonte que tudo é que te faz sentir que você é superior traga a simplicidade traga a humildade entendendo que você é parte do todo e não se esqueça do que você veio fazer aqui e de quem você é isso é extremamente importante não se apegue a nada e a ninguém construa a partir do desapego a cola básica para eclodir de dentro de ti o amor universal o amor incondicional que não prevê condições mas simplesmente ama porque sabe que tudo e todos é parte de si próprio o alerta é para o bem mundial é para atenuar os danos minimizar e fazer com que cada vez mais todos vocês possam estar em um ambiente propício para o desenvolvimento de suas potencialidades espirituais para que cada vez mais vocês possam sair deste jogo cósmico e buscar a ascensão que é o que realmente importa para todos vocês nós amigos do alto auxiliamos vocês mas respeitamos o livre arbítrio de cada um de vocês e utilizamos por meio dos médiuns para que as informações possam chegar ao coração de vocês portanto repensem em seus atos todas as suas ações geram um impacto em todo o universo não se sintam sozinhos e não achem que aquilo que vocês praticam não gera um impacto no todo pois sim isso gera demasiadamente tragam para si a responsabilidade me despeço de todos vocês com muito amor e muito carinho gratidão e tchau tchau tchau